Olhar pra você Me lembra o medo Fechar os olhos Criar enredo Ainda é muito cedo E ainda é muito cedo Quanto tempo não se sente O que se faz Tantas horas estão ausentes Tanta coisa pensei E não houve tempo pra falar Tanto tempo, tanto tempo Desculpe o mau jeito Mas ontem eu fiz que nem a vi E como num passe de mágica Desaparece Ainda é muito cedo Ainda há muito tempo Quanto tempo Quanto tempo não se sente O que se faz O que se faz Tantas horas estão ausentes Tanta coisa pensei E não houve tempo pra falar Tanto tempo, tanto tempo O que se faz Ainda é muito cedo O que se faz O que se faz O que se faz O que se faz problemas para o coração ou nos resolvemos ou eu tiro você dessa canção ou nos envolvemos ou criamos problemas para o coração ou nos resolvemos ou tiro você dessa canção quanto tempo não se sente o que se faz tantas horas tão ausentes tanta coisa pensei e não houve tempo pra falar tanto tempo tanto tempo por que se sente por que se sente que se sente amig Taste em mim sempre não se sente ou não se sente ou não se sente Legenda Adriana Zanotto